Os primeiros 20 dias de governo tem demonstrado que nós estamos no caminho certo. Os índices de criminalidade estão sendo absurdamente reduzidos. Vamos apresentar isso no final do mês. No ano de 2018 foram mais de 600 homicídios, no ano de 2017 também. E até o presente momento temos pouco mais de 200 homicídios. O que está a demonstrar o acerto da nossa decisão de dar autonomia à Polícia Civil e à Polícia Militar. Orçamentariamente nós estamos também muito felizes porque houve um expressivo aumento da arrecadação com o anúncio do combate à corrupção e o anúncio do combate à sonegação. A sonegação fiscal está sendo combatida pela Secretaria da Receita e isso demonstra também que a população está sendo mais obediente às leis e também dando credibilidade a esse governo que começa. Nós estamos muito felizes com o que nós estamos assistindo até o presente.